Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos, vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai, ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma, vamos lá? Diga assim, por minha causa, o devorador será repreendido, para que não me consuma o fruto da terra. E a minha vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. E o versículo seguinte diz, 12, todas as nações vos chamarão felizes, por quê? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vós sereis uma terra deleitosa, vós sereis abençoado, abrirei a janela do céu, derramarei sobre vós uma bênção que vocês não vão conseguir medir. Muitos de nós hoje estamos vivendo bênçãos que nós nem imaginávamos. Nós estamos vivendo condições hoje que a gente não imaginou. Isso, muitas vezes fica apengando, é fiel um mês, não é no outro. Mas Deus, Ele permanece fiel. Agora imaginou se você resolvesse realmente no seu coração ser fiel? Porque Deus não vai te forçar a isso. Quem decidiu entregar o primeiro dízimo foi Abraão, Deus não pediu nada para ele. Tipo assim, Abraão, entrega o dízimo. Não, Abraão decidiu entregar o dízimo de tudo. Foi uma decisão humana. É uma decisão tua. E Deus tem grandes bênçãos para você. Mas agora lendo com atenção o versículo 10, está escrito assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, aonde? Na minha casa. Isso aqui não é a respeito da sua casa. As pessoas trazem o dízimo, mas assim, Senhor, eu estou trazendo porque eu quero abundância na minha casa. Não, Deus está dizendo, você vai trazer para que haja abundância na minha casa. Mas a maioria traz o dízimo pensando na sua própria casa, como no tempo de Ageu. Que as pessoas subiam ao monte, traziam madeira para forrar as suas próprias casas. Enquanto a casa do Senhor permanece em ruína. Quando a gente faz isso, a casa de Deus é apenas uma justificativa que nós usamos para que Ele abençoe a nossa casa. A maioria dos crentes que estão aqui nesse salão, que estão me assistindo pela internet, não trazem os seus dízimos por causa da casa do Senhor. Trazem os seus dízimos por causa da sua própria casa. E muitas vezes são dízimistas, mas ainda assim passam por dificuldades financeiras, materiais. Por quê? Porque o dinheiro não compra a Deus. O dinheiro não vai comprar a Deus. O que Deus quer é um coração apaixonado pela sua obra, apaixonado pela sua casa. Estão comigo? Para que haja mantimento na minha... Esse é o motivo de se trazer o dízimo. Deus vai me abençoar? Vai. Ele diz, faça isso. Me coloque a prova. Ame a minha casa. A ponto de você entregar 10% de tudo. Não é só de alguma coisa. Dê tudo. Isso vai ser uma prova para mim. Porque em outras palavras, Deus está dizendo, não confio em você, nas suas palavras. Que nem você confie em si mesmo. Você já mudou de ideia tantas vezes. Eu só vou confiar naquilo que você fizer. Então traga para mim 10% de toda a tua renda. De todo o teu rendimento. E ao fazer isso, você estará me colocando à prova. Você vai fazer isso por amor da minha casa. E provar-me nisso. E eu vou abrir as janelas do céu. Janelas, na Bíblia, são revelações. A palavra janela, na Bíblia, significa revelação. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar um negócio. Deus vai te dar um insight. Para você fazer negócio. Vai te dar ideia de como ajudar o seu patrão. Deus vai abrir as portas para você de uma forma que vai te surpreender. Muito além da perspectiva do teu salário. Se você entender que é o amor da casa dele que te moveu. E não o amor da sua casa. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa. Mesmo quando você não é fiel, ele é fiel a você. Porque Deus não pode ser infiel. Ele estaria negando a si mesmo. A preocupação com a sua casa tem te mantido no mínimo de Deus. Mas a preocupação com a casa de Deus vai te elevar para as abundâncias celestiais, meu irmão. Vocês estão pegando essa chave ou não? Isso está falando com você? Não que você seja uma pessoa má e tenha planejado fazer isso. Mas nós fomos treinados a pensar em nós mesmos. Nós vivemos um evangelho voltado para nós mesmos. Me abençoa, me abençoa. É aqui, eu sou aqui. Mas Deus precisa de recursos, pastor Cirilo. No céu, não. Mas para ganhar as almas que não estão aqui, precisa de recursos. Eu fui salvo há trinta e poucos anos atrás. Eu entrei num prédio que tinha custado dinheiro. Sentei numa cadeira que tinha custado dinheiro. As luzes estavam acesas. Os banheiros estavam funcionando. Alguém pagou pela minha salvação. Eu sempre pensei que o galardão da minha salvação seria só do pregador que estava pregando. Mas alguém financiou tudo aquilo ali para que ele estivesse aqui. Alguém financiou esse prédio aqui. Para que você estivesse aqui sendo edificado. Deus não usa dinheiro no céu, mas nós usamos dinheiro na terra. Para pregar o evangelho. Então, levante a sua mão direita e diga, Senhor. Pastor, por amor de ti, por amor da tua casa, eu me levanto. Pastor, não tem dinheiro hoje. Não estou falando de dinheiro. Se esse amor, se você está entendendo o que eu estou dizendo, e esse amor invadir o teu ser, portas irão se abrir para você que você nunca imaginou. Porque Deus sabe exatamente o que você vai fazer depois. Porque o que te move a ser um desimista. É o amor pela casa de Deus. Porque se o que te move a ser um desimista é a sua necessidade, quando você não tiver mais necessidade, acabou igual o cachorro correndo atrás do carro. Você está suprido. Você está com abundância. Então, o que vai te levar no altar? Mas aqui não é a nossa necessidade que nos move. Levante a sua mão direita e diga, Senhor. Senhor, por amor de ti e por amor da tua casa, eu me levanto no meu espírito para amar a tua obra. Para amar. Não só com dinheiro, mas também sendo obreiro na tua casa. Guardando os carros, cuidando da portaria, servindo no diaconato, no ministério de louvor, servindo na administração. Meu Deus, servindo na cozinha. Meu Deus, eu amo a tua casa. Eu amo a tua obra. Servindo no ministério pastoral. Meu Deus, eu amo a tua casa, Senhor. Eu amo a tua casa. Um versículo a respeito de Jesus que diz, o amor pela tua casa me consumiu. O amor Pela tua casa me consumiu. É amor. É amor. Saí de Manaus 3h40 da manhã. Estou batendo avião o dia todo. Cheguei agora, 5h da tarde, no hotel. Só tomei um banho, morto. Eu poderia ter me escapado. Mas eu tenho que ir lá. Eu amo a casa do Senhor. E eu amo esta casa. Amém? Ministros do altar, amem a casa do Senhor. Não seja nunca pelo seu interesse. Mas seja pelo amor da casa do Senhor. Nós podemos sim morar em casas forradas e painéis. Desde que a casa do Senhor não esteja em ruína. Quando eu falo casa, eu não me refiro também só às paredes e cadeiras. São as pessoas. Amém, amados? Se tiver algum necessitado do nosso meio de alimento cotidiano, remédio. Pode procurar a secretaria da igreja. Estou falando da casa física, mas também da casa espiritual, que são as pessoas. Amém, queridos? Nós amamos a sua casa, Senhor. Agora, você que é um administrador ruim. Que gasta o dinheiro que deveria pagar a conta de luz com outras coisas. Não procura, não. Se vira. Você tem que aprender a administrar o seu dinheiro e cumprir seus compromissos. Amém? Tem que aprender a honrar a Deus e pagar as contas. Estava conversando com um empresário, disse assim, eu honro os meus compromissos. Eu virei para ele e falei assim, eu honro a Deus e pago meus compromissos. Compromisso não é para ser honrado, é para ser pago. Você tem que honrar a Deus e pagar as suas contas. Só isso. E administrar bem. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por todos os que virão ao altar e aqueles que não virão. Quero orar para que o amor pela casa de Deus encha o teu ser. Pastor, eu sou adolescente, não trabalho, eu dependo dos meus pais, não tenho nada. Mas o que Deus quer, você tem. Ele quer seu coração. Ele quer encher seu coração de amor pela causa. Chama o pastor Graziano aqui para a gente fazer essa oração. e também os outros pastores para já se posicionarem, para a gente receber os dízimos e ofertas. Pode subir. Não, 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 não Obrigado.